Olá a todas e a todos, vamos dar início aqui à segunda parte da aula de evaporação. Nesse vídeo eu vou mostrar o equacionamento especificamente para evaporadores de múltiplos efeitos. Aqui na figura a gente tem um evaporador de múltiplo efeito, onde a gente tem três efeitos, evaporador 1, evaporador 2 e 3. Nesse caso em específico a gente tem um evaporador com escoamento em corrente direta, onde o vapor de aquecimento entra no mesmo evaporador que a alimentação que a gente deseja concentrar. Na análise a gente vai considerar um evaporador sem elevação no ponto de ebulição. Com isso a análise fica um pouco mais simplificada. Mesmo com essa simplificação a gente vai ver que o equacionamento é de certa forma complexo. Num sistema como esse, obviamente a gente vai ter conhecimento de algumas das variáveis. Em geral, as variáveis conhecidas são as variáveis relacionadas ao vapor de aquecimento. Então a gente vai conhecer pressão e temperatura de saturação. Normalmente a gente não conhece a vazão do vapor de aquecimento. A gente vai conhecer a condição do evaporador 3. A gente vai conhecer a condição da alimentação. Então a gente vai saber qual é a vazão que a gente vai alimentar no sistema. A gente vai saber a concentração e a gente vai saber a temperatura dessa alimentação. A gente vai saber também qual é a concentração do produto final. Então esse produto vai apresentar uma concentração X3, uma concentração em massa. E isso é uma variável de projeto. A gente também vai precisar conhecer os calores específicos das correntes de líquido. Então a gente vai ter, nesse caso, 3 correntes de líquido. Essas correntes vão estar associadas a uma concentração diferente, que por sua vez vão estar diretamente ligadas a um calor específico. Então muito provavelmente, de acordo com a concentração, a gente vai ter variação no calor específico. E por consequência a gente vai ter variação das entalpias dessas correntes. Nós também vamos ter condições de conhecer as entalpias dos vapores que saem desses evaporadores. Então a gente sabendo as temperaturas de ebulição em cada efeito, que vai ser a mesma temperatura de saída dos vapores, a gente tem condições de determinar qual é a entalpia do vapor formado em cada evaporador. E a gente também vai precisar conhecer os coeficientes globais de transferência de calor em cada evaporador. No balanço envolvendo os evaporadores, a gente vai precisar fazer um balanço de energia em cada evaporador. E o balanço de energia pode ser associado tanto em termos de coeficiente global de transferência de calor, quanto em termos de entalpia de vaporização. Então para cada efeito, a gente vai ter duas equações que vão estar diretamente relacionadas, sendo uma associada ao coeficiente global de transferência de calor e a outra associada à entalpia de vaporização. Obviamente, apenas no primeiro evaporador, a gente vai ter o vapor de aquecimento, que é o vapor primário que vai alimentar o sistema. Então por conta disso, a gente vai ter aqui a entalpia de vaporização desse vapor, considerando uma vazão S. No segundo efeito, a gente vai ter o vapor que é formado no primeiro efeito, alimentando esse segundo efeito, que vai apresentar uma pressão 2 menor que a pressão 1. Por conta disso, a gente vai ter o vapor 1 atuando aqui como um vapor saturado, um vapor de aquecimento. Mas vai ser um vapor que é reaproveitado desse primeiro efeito. E o mesmo a gente pode considerar para o terceiro efeito. Então o vapor que é gerado no segundo efeito sai e entra, é aproveitado como o vapor de aquecimento no terceiro efeito. Então a gente tem aqui uma repetição das equações, uma para cada efeito. Nos balanços envolvendo evaporadores de mais de um efeito, de múltiplos efeitos, a gente vai necessariamente, para conseguir realizar o balanço, fazer algumas considerações. Porque o número de variáveis desconhecidas acaba sendo maior que o número de equações disponíveis. Então por conta disso a gente vai fazer algumas considerações iniciais. E no desenvolver dos cálculos a gente vai confirmando essas considerações que a gente fez para efeito de calo. A primeira consideração é que os coeficientes de transferência de calor globais são iguais. Então a gente teria em tese apenas um coeficiente global. O mesmo é válido para as áreas. Essa consideração, até na prática, ela acaba sendo mais aplicável. Já que em geral os projetos envolvendo múltiplos efeitos, eles são feitos com equipamentos idênticos. E por conta disso as áreas serão iguais. Isso vai tornar o equipamento mais barato. Mas na hora de realizar os cálculos, como a gente está fazendo considerações, os cálculos relacionados à área que a gente vai determinar, eles nem sempre vão fornecer áreas equivalentes, áreas muito próximas. É por esse motivo que a gente vai ao longo da resolução do problema tendo que corrigir valores de decréscimo de temperatura para então tentar aproximar as áreas dos efeitos. Se a gente considera as igualdades dos coeficientes e da área, a gente está dizendo que os efeitos vão apresentar aproximadamente as mesmas taxas de transferência de calor. Então a gente vai ter que Q1 é igual a Q.2, que é igual a Q.3. Ou seja, a taxa total de transferência de calor vai ser a soma das taxas de transferência em cada efeito. Nós temos um único coeficiente global que a gente está chamando de U, que vai se repetir nos efeitos, assim como a gente tem também uma única área A. Então a gente pode abrir essa equação 16 e a gente trabalharia aqui em termos de produto de UAΔT, sendo que esse ΔT₁ mais ΔT₂ mais ΔT₃ vai ser a variação de temperatura total do sistema. Se a gente abre o ΔT, o que é? ΔT₁ vai ser TS menos T₁, ΔT₂ vai ser T₁ menos T₂, ΔT₃ vai ser T₂ menos T₃. A gente cancela as variáveis e a gente vai ficar apenas com TS e T₃. Ou seja, o ΔT total, ele considera apenas o primeiro e o último efeito do sistema. Então a equação, ela já apresenta aqui um formato reduzido. A gente vai precisar ter um pouco mais de cuidado quando existir elevação no ponto de ebulição, porque além da quantidade de equações relacionadas ao sistema, que é uma quantidade significativa de equações, a gente vai precisar fazer a consideração dessa elevação de ponto de ebulição em cada equação que considera a variação de temperatura. Então, por exemplo, ΔT₁, que a gente estava inicialmente avaliando como se não existisse elevação, seria TS menos T₁, a gente vai ter uma elevação que vai reduzir essa diferença entre TS e T₁, já que T₁ seria a temperatura de ebulição sem elevação. Com a elevação, essa temperatura acaba ficando maior. Então é como se a gente fosse ter aqui um valor T₁', que é maior do que T₁. E a gente vai precisar fazer isso em cada evaporador que apresentar elevação no ponto de ebulição. Sempre que existir um ΔT nesse efeito onde há elevação no ponto de ebulição, a gente necessariamente vai precisar ter esse cuidado. Por conta disso, considerando que existiria elevação no ponto de ebulição em todos os efeitos, a gente teria que o ΔT total seria a soma de cada ΔT em cada efeito, com a consideração das elevações no ponto de ebulição. Mas isso aqui eu estou falando especificamente para alertar. A gente ainda vai continuar com a consideração de um sistema sem elevação no ponto de ebulição. Dentre as considerações que a gente faz, a gente pode fazer uma primeira aproximação em relação às quantidades de vapor que são geradas em cada efeito. Então, numa primeira aproximação em relação a essas quantidades, a gente diz que cada efeito vai gerar a mesma quantidade de vapor. Então a gente vai ter que V₁ vai ser igual a V₂, que vai ser igual a V₃. Então com isso a gente vai ter a quantidade total de vapor gerada, vai ser a soma da quantidade de vapor gerada em cada efeito. Como eu havia dito, nos problemas envolvendo evaporadores de múltiplos efeitos, em geral se pede para determinar a área de troca térmica. Se as áreas dos efeitos são iguais, então vai existir aqui uma equivalência do fluxo de calor em cada efeito. Então a gente vai ter que o fluxo de calor vai ser igual ao produto do coeficiente global com a variação de temperatura do efeito considerado. E esses valores vão ser aproximados, já que a gente aqui está considerando as mesmas taxas de transferência de calor. Com base na equação 25, a gente pode aqui fazer um rearranjo. Se a gente utilizar essa equação e a gente dividir por 1 sobre o coeficiente global, a gente vai manter a mesma igualdade. E aqui a gente teria que a variação de temperatura de cada efeito, ela vai ser inversamente proporcional aos valores dos coeficientes globais de transferência de calor. E a variação total do sistema vai ser o inverso do somatório desses coeficientes globais. Então quanto menor for o decréscimo de temperatura, maior será o coeficiente global de transferência de calor. Com base nisso, a gente consegue estimar os decréscimos de temperatura em cada efeito. Então a gente sabendo o decréscimo de temperatura total, e conhecendo os coeficientes globais, a gente pode identificar qual vai ser a variação de temperatura em cada efeito, com base no ΔT total e no coeficiente correspondente ao efeito que a gente está considerando. E com base nisso, a gente vai definindo as temperaturas que a gente não conhece no sistema. Aqui eu mostro uma aplicação para entender como é que se usa e qual é a importância desse equacionamento. Um evaporador de três efeitos concentra um líquido sem elevação no ponto de ebulição. No primeiro efeito, a temperatura do vapor de aquecimento é 108 graus Celsius. E a temperatura de ebulição da solução no último efeito é 52 graus Celsius. Então observe que aqui a gente conhece a temperatura do vapor de aquecimento, que é 108 graus, e a gente também conhece a temperatura lá no último efeito, 52 graus. A gente não sabe nem a temperatura de ebulição no primeiro efeito e nem a temperatura no segundo efeito. E a gente vai precisar calcular isso. O problema fornece os coeficientes globais de transferência de calor, o 1, o 2 e o 3. Então baseado nessas informações, a gente tem condições de determinar T1 e T2. Como é que a gente faz isso? Se as áreas são iguais, a gente vai ter condições com base na temperatura de saturação do vapor de aquecimento e, na temperatura do último efeito, determinar qual vai ser o ΔT total. Então a gente tem aqui 56 graus. A gente quer determinar T1 e T2. Então aqui basta a gente substituir os coeficientes globais que a gente conhece com o ΔT que a gente acabou de determinar, e com isso a gente tem condições de determinar as temperaturas. Então a gente vai ter ΔT1 e ΔT2. Conhecendo ΔT1 e ΔT2, a gente consegue determinar T1 e T2 relacionando o significado de ΔT1 e ΔT2. Então ΔT1 é TS menos T1, enquanto que ΔT2 é T1 menos T2. Com isso a gente calcula T1 e T2. E aqui a gente termina o vídeo.